Ela diz que pra comer tem que conquistar, tem que pagar Ela diz que pra comer tem que conquistar, tem que pagar Bondina, avisa a Maralina Que essa bália já está lá na pituba Chorando de fome, chorando de paixão Não vai dar, não vai dar 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 O filho quer comer a garacé Mas a Sara Baiana não quer dar O Emílio está em dócil, está de pé Tá com água na boca, atrás dessa coisa louca Mas a Sara Baiana não quer dar Seu acarajé, seu mundo usar Ela diz que pra comer tem que conquistar, tem que pagar Ela diz que pra comer tem que conquistar, tem que pagar Bondina, avisa a Maralina Com o Emílio está lá na pituba Chorando de fome, chorando de paixão Comendo com os olhos, essa terra checa Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar Não vai dar, não vai dar